Música 7 horas 3 minutos de volta com o Manhã no Ai A gente continua falando dos casos da área policial Que uma criança de 5 anos foi espancada pela própria mãe Por ter se recusado a tomar banho O caso foi parar na delegacia E a mulher foi indiciada por lesão corporal e maus tratos O caso aconteceu no Coroado na zona leste da cidade A mãe da menina foi ouvida no 11º Distrito Integrado de Polícia E depois encaminhada aqui para a delegacia especializada Em proteção à criança e ao adolescente A mulher é uma auxiliar de veterinária Ela foi indiciada por maus tratos e lesão corporal E também denunciada pela Defensoria Pública do Estado Que conseguiu transferir a guarda da menina de 5 anos para o pai dela Um professor que trabalha no município do Careiro da Varja Segundo a polícia, o pai da criança E a mãe dela estão separados desde julho do ano passado Em depoimento, a menina contou que era constantemente agredida pela própria mãe A criança apresenta hematomas nas costas e na boca Ela foi levada para o Instituto Médico Legal Onde fez o exame de corpo de delito E recebeu atendimento psicológico aqui na Dépica E um jovem de 22 anos foi espancado no bairro Compensa Após ter sido acusado de estuprar uma criança De um lado, a família alega que ele não seria capaz de cometer um ato do tipo Do outro, a mãe da vítima afirma que flagrou o crime Agora, a polícia investiga os casos Esse protesto ocorreu no início da noite no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus Familiares e amigos do rapaz de 22 anos que foi espancado Fecharam a Avenida Brasil pedindo justiça E que a polícia descubra os responsáveis pelas agressões Queremos justiça Esse outro vídeo foi gravado quatro dias antes Na noite de sexta-feira passada Momento em que a polícia chega ao local em que Rodrigo do Nascimento Guimarães Foi espancado na rua Santa Luzia Segundo a população, informaram que aquele cidadão, aquela vítima que estava ali no local Estava sendo acusado de uma tentativa de estupro Mas não foi identificado a vítima, não foi identificado o local Nesse momento ninguém quer se pronunciar, né? Rodrigo foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência Para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio Bom, meu filho agora está num estado muito crítico de saúde Porque os médicos praticamente disseram que ele tem 8% de chance de vida E se ele escapar ainda tem consequências, sequelas que poderão vir a ficar, entendeu? O espancamento ocorreu em uma rua que fica a cerca de 700 metros distante Aqui do 8º Distrito Integrado de Polícia A irmã da vítima do espancamento Veio até a delegacia registrar o boletim de ocorrência no dia seguinte Ela foi ouvida pelo delegado Rafael Guevara Que está à frente dessa investigação Agora os policiais devem descobrir quem participou das agressões E por que Rodrigo foi espancado de uma forma tão violenta Nós estamos colhendo informações para saber o que realmente aconteceu O que motivou essas agressões Essas agressões muito graves, né? Que deixaram esse rapaz com lesões na cabeça Então a gente quer saber o que realmente aconteceu Ele fez alguma coisa, mesmo que tenha feito Quais foram as providências adotadas pela família Dessa suposta criança, né? A suposta vítima dele Como que essas informações se espalharam na vizinhança Quem tomou a frente de chamar outras pessoas para agredir o rapaz Em que momento, como foi isso O local exato onde as agressões se iniciaram Então essas informações que a gente está tentando levantar E para chegar aos autores, né? A suspeita de que Rodrigo foi vítima de uma tentativa de linchamento Por ter abusado de uma criança de 5 anos Veio parar aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente Foi a própria mãe do menino que veio registrar o boletim de ocorrência Na tarde do dia seguinte ao espancamento A mãe da criança afirma que flagrou o crime A minha mãe me ligou dizendo que meu pai mandou o dinheiro Que ele sempre ia ver deposita para mim, 200 reais Nesse discurso, eu vim rapidinho aqui Eu não passei no máximo uns 10 minutos Eu não passei Quando eu voltei na minha residência O meu filho estava deitado do lado esquerdo da cama E ele simplesmente estava sentado na cama, na beira da cama E disse, eu vi ele mexendo na parte íntima do meu filho E quando ele simplesmente me viu, ele se assustou E eu fiquei ali parada E nisso que eu fiquei parada, eu chamei meu filho E trouxe ele aqui para a cara da minha mãe E disso, eu peguei Eu vim para cá com ele Ele não queria falar, ele estava meio abalado Eu chamei minha mãe A gente sentou, ele falou que o acusado tinha mexido nas partes íntimas dele E falou, não conta para a sua mãe E ficou com o cara verde E eu fiquei muito assustado Em uma gravação divulgada nas redes sociais O tio de Rodrigo nega que o sobrinho tenha praticado o abuso E sugere que o rapaz pode ter sido vítima de uma armação A mãe do menino diz que está sendo ameaçada Sobre a informação de que Rodrigo teria sido vítima de uma armadilha A mulher se defende E afirma não ter envolvimento com o tráfico de drogas Ou com pessoas ligadas a ele É só o que eu sei E também tem informações que a família dele Estão acusando, dizendo que eu mexo com o tráfico de drogas Que eu sou mulher de um traficante Que coisa que eu nunca me envolvi com traficante Eu estou separada há dois meses Isso é uma coisa, eu lhe garanto Eu não me envolvo com o tráfico de drogas Simplesmente, eu não sou mulher de traficante A polícia ouviu o depoimento da mãe E já tem data para conversar com a criança Que teria sido a vítima de abuso Então essa mãe de imediato foi ouvida Foi registrado um boletim de ocorrência E instaurado um inquérito policial Que está ainda no início Essa criança está com um agendamento previsto Para ser ouvida pela equipe multidisciplinada DEPICA, pelo assistente social com a psicóloga Para que a gente firme o convencimento De haver indícios realmente do crime O protocolo da delegacia Para que se haja o registro do boletim de ocorrência É que essa criança, ela passa por uma prévia Com a delegada Que todas as delegadas da DEPICA Têm uma experiência ímpar nesse assunto Então se a criança demonstrar por algum meio Seja verbal, seja através de desenhos A possibilidade do indício Esse boletim de ocorrência é feito Então nós também temos a obrigação imediata De expedir todas as requisições periciais Embora não relate um fato Que vai resultar numa lesão aparente Esse sempre é requisitado Todas as perícias e devidos encaminhamentos Então é um inquérito policial instalado no início E vai seguir até que a gente consiga Elementos suficientes para o indiciamento Ou não desse indivíduo Enquanto a suspeita de abuso Será investigada Aqui na delegacia especializada Em proteção à criança e ao adolescente O espancamento de Rodrigo Já é alvo de investigação No 8º Distrito Integrado A polícia, com base nas informações que tem Não descarta nenhuma hipótese E a gente continua falando Dos casos da área policial Agora ao vivo com o Fred Rocha Que tem destaques pra gente Fred, um homem foi preso Suspeito de agredir Uma mulher que está grávida, né? Sim, Andrani Muito bom dia a você Bom dia a todos Esse crime aconteceu no Tarumã Na zona oeste aqui da capital amazonense A mulher, gestante de dois meses Procurou a polícia Para registrar esse boletim de ocorrência Segundo ela O ex-companheiro Que não aceita o fim do relacionamento A agrediu Dando chutes na barriga Já que ela está grávida Então isso fica ainda mais complicado Mais perigoso Então essa mulher deve passar Nos próximos dias por exame Para saber como que está a situação do bebê Como você disse O homem já foi preso Por conta desse crime que ele cometeu O caso aconteceu dentro da casa da família Lá no Tarumã Na própria zona oeste da capital amazonense Adriane É um caso muito sério Porque uma gestação com dois meses É no primeiro trimestre É a fase de maior risco De um aborto espontâneo Que dirá com chutes Diretamente na barriga Agora além desse caso Fred, tem o caso de um frentista Que diz que foi torturado Pelo patrão Conta essa história pra gente Isso é uma história bastante impressionante Sim, no último domingo Teve um assalto A um posto de combustíveis Que fica na rua José Romão No São José Na zona leste da cidade Esse frentista Estava de folga Nesse dia Então Na manhã seguinte Ele foi trabalhar Ou seja Na última segunda-feira Quando chegou ao trabalho Já foi surpreendido Por duas pessoas Que se diziam Ali Funcionárias também Do mesmo patrão Ou seja O dono do posto de combustíveis Esses dois homens Chegaram até o frentista E sem a permissão Do trabalhador Já foram pegando O aparelho celular Buscando informações Ali nas mensagens Alguma coisa Que desse Algum indício De que este frentista Tivesse participação No assalto Que tinha acontecido Então no dia anterior Eles acabaram Então Deixando o celular Lá com o frentista E foram embora Incomodado com essa situação O trabalhador Esperou algumas horas Para ir até A sala Do proprietário Do posto de combustíveis Para pedir demissão Já que ele ficou Extremamente incomodado Com o que havia acontecido Só que quando chegou lá Com o patrão Segundo Ele mesmo Relatou à polícia civil O dono do posto Estava com essas duas pessoas Que tinham Horas mais cedo Ido até esse frentista E segundo Esse trabalhador Ele foi vítima De uma emboscada Porque quando chegou lá Para pedir demissão Esses dois homens Cometeram então A tortura Colocaram ele Numa sala Algemaram Colocaram uma toalha No rosto dele E a todo instante Perguntavam Onde estava o dinheiro Que tinha sido levado Durante o assalto No último domingo Esse trabalhador Então relatou Os policiais Que de forma insistente Dizia que não tinha Nada a ver com isso E que não sabia Onde estava o dinheiro Depois de pelo menos Duas horas de tortura Esse trabalhador Foi liberado O patrão Disse a ele Que depois daquilo Poderia ir embora Para casa E que no dia seguinte Também Tinha que voltar Para trabalhar Normalmente Só que Incomodado com isso Já que não concordava Com essa acusação Indevida E também com o crime De tortura Ele procurou a polícia Para relatar Esse caso Agora Os policiais Querem descobrir Mais detalhes Sobre esse crime De tortura Que aconteceu Até mesmo Para indiciar Os envolvidos Nessa situação Adriane Situação bastante Complicada E depois De toda essa Tortura O patrão Daí disse Não, agora você pode Trabalhar normalmente Ainda bem que o caso Chegou na polícia E que agora vai ser Investigado Para chegar Os desdobramentos De tudo isso Porque é algo Extremamente sério Sério que você não pode Acusar uma pessoa De roubar E ainda mais Torturar uma pessoa Para tentar confessar Um roubo É uma situação Gravíssima Que agora A polícia Tende a investigar Tem que investigar Muito obrigada Fred Pelas informações E depois de intervalo Dicas para você Curtir o Dia das Mães Tem festival de ópera Super Bazar da Cris E as compras De última hora No comércio da cidade Nas reportagens especiais Do Dia das Mães A gente mostra A rotina De mães Que tiveram A infelicidade De ver um filho Atrás das grades E também O desafio De conciliar A maternidade Com a carreira Um instante só A gente volta já já Com todos esses destaques Para você Às vezes ainda Ainda dói Sair para trabalhar Deixar ele dormindo Aqui É muito ruim Ficar longe Mas a gente sabe Que também É uma fase Precisa ser vencida Também Para que eu possa Estar com ele Mais vezes Para que eu possa Trabalhar menos E poder ficar com ele Mais tempo Com a carreira Até a próxima